Olá pessoal, sou Claudemiro Cassarotti, voltando mais uma vez aqui no canal, mostrando a falta de educação dos usuários da praia, aqui da cidade de Itapuá, Santa Catarina. Uma vez que vem na praia, usufruir da beleza da praia, essa paisagem bonita que você está vendo, mas depois quando termina a festa, olha só, veja só a quantidade de lixo que fica de volta da praia, sem contar a quantidade de bituca de cigarro, caixa de fósforo, tudo quanto é tipo de lixo, abandonar a tampa de garrafa, claro, tudo isso, a tampa da garrafa indo embora com a água, tudo isso vai para o mar. E infelizmente, os animais marinhos comem esse lixo e morrem de fome. Precisamos continuar mostrando isso aqui no canal, não é para denigrir a imagem da cidade, como tem algumas pessoas que comentaram comigo, mas sim para mostrar que precisamos dar um destino correto no momento que a gente usa as coisas que produzem lixo. E é simples assim, pegue o seu lixo, leve para casa, ou se não quiser levar para casa, leva até onde tem uma lixeira mais próxima e coloca no lixo, que é o correto. mas as pessoas acham mais fácil deixar aqui perto do mar, na areia do mar, na areia. Infelizmente, dei toda essa beleza, eu sou nascendo, uma vez que estou fazendo esse filme todos os dias pela manhã, não se esqueça de se inscrever no canal, tá, que é muito importante, que a gente precisa ter audiência e tal, que você se inscrevendo, a gente consegue trabalhar mais, a gente consegue mostrar mais esse trabalho, que muitas pessoas acham que eu não deveria fazer isso, mas a gente precisa mostrar, chamar a atenção das pessoas, que infelizmente são, não tem o cuidado devido com a natureza, certo? É claro que a prefeitura passa daqui a pouco para pegar o lixo, mas muito desse lixo vai embora com a água, tá, e a ideia nossa é essa, mostrar a quantidade de lixo que é deixado aqui na praia, vou ficando por aqui, tá, e logo mais amanhã, às 9 horas da manhã, um novo vídeo, falando de algum lugar, aqui da cidade de Itapuá, Santa Catarina, tá bom? Um abraço, e até o próximo.